É lá, Thanos vai ganhar companheira nova hoje, hein? É, Thanos, é. Bom, galera, chegou o grande dia. Tô indo pegar o carro novo. Cara, tá maior chubona aqui em Poços, meu irmão. Que isso, cara. Nossa, tá chovendo demais aqui, cara. Chovendo muito. Bom, gente, mas esse é o seguinte, então. Eu tô com eco aqui já faz seis anos. Né, tamo terminando esse relacionamento aqui. Mas vai ser por um bom motivo, cara. O pessoal do Instagram lá já deu uma olhada. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e me segue. Porque lá eu posto muita coisa que não vem aqui pro canal. São complementos dos vídeos que vêm pra cá. Sente só essa chuva, cara. Olha isso. Ó, esse carro tá com 36 mil quilômetros. Já faz seis anos que eu tô com ele. Então, cara, o carro tá zero, 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 zero. Tipo, eu quase não uso ele, sabe? Porque eu gosto muito de moto, né? Eu tô sempre rodando de moto e eu uso o carro só em situações de emergência. Por exemplo, é uma chuva muito intensa, assim, que eu tenho que pegar estrada, alguma coisa assim, carregar coisa, né? E aí eu uso o carro. Agora, geralmente, eu prefiro até tomar chuva e ir de moto mesmo, que eu ainda chego mais rápido. Mas, galera, então apareceu essa oportunidade aqui pra trocar de carro. E eu quero não só trazer o carro pro canal, como também mexer nele. A gente poder gravar vídeo com ele, usar ele também como meio de criação de conteúdo. E eu tenho certeza que é um carro que vocês vão gostar bastante, porque, cara, nossa, quando eu vi o carro, eu apaixonei, cara. Foi tipo o amor à primeira vista. Então, nós estamos indo lá agora na loja pegar o carro que chegou hoje. Era pra ter chegado já há um tempão, mas, nossa, tá tudo enrolado aí por causa do carro. Vocês vão entender o que carro que é. Mas, então, bora lá, galera. Vamos lá pegar o carro novo. Já vamos começar aqui com o clipezinho dele e puxar logo essa vinheta, meu irmão. Galera, sente só isso aqui, cara. Olha a altura que tá o rio, cara. Choveu tanto que o rio tá quase transbordando. Caramba, mano. Olha isso. Nossa, não é possível que no dia que eu vou pegar o carro novo, vai alagar a cidade. Aí não é possível. Isso é muita sacanagem, isso, pô. Ah, não, cara. Bom, vamos lá pegar o carro, então. Olha ali, cara. Já tá até desmoronando ali um pedaço. Nossa, cara. Choveu pra caramba. Aproveitando que demos uma pausazinha aqui no vídeo, né? Então eu quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal 4K Next, que esse ano promete muito, cara. Nossa, eu vou trazer muita coisa louca pra vocês, gente. Sério. Tanto sozinho, tanto em grupo, com esquadrão flecha, curso, cara. Vocês se preparem que esse ano promete. Fora o que eu quero trazer do carro agora, né? Bom, galera, mas vamos lá. Puxar logo essa vinheta, meu irmão. Puxar logo essa vitória agora ela vai até hoje. Amém. Puxar logo esse vídeo. Quando você achava ela vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom galera Então esse aqui É o Polão Aí vocês conheceram o Polão aqui agora Cara, bonito o carro hein mano Cara, é impecável mano Sério, tem detalhe pra todo lado Costurinha vermelha Cara, esse painel aqui ó É o fit cara mano Nossa, isso é muito lindo cara Olha isso aqui E o sonzeiro que tem cara Ó galera, o painel dele cara É a coisa mais linda do mundo Dá pra você configurar do jeito que você quiser ó GPS Né, lá tem Aqui ó, a parte de autonomia Aqui dá pra mudar os controles também Se eu quiser Sério Eu tô viciado nele Olha lá, tem toda Parte de autonomia do carro Cara, é incrível É muito incrível Mas galera Vamos deixar de mostrar essas coisinhas aqui Vamos dar um rolê com o carro O que vocês acham? Bom gente Junto com a Thanos Eu quero trazer o Polão aqui também Que inclusive a gente precisa batizar ele Eu tô fazendo enquete lá no Instagram Pra vocês me ajudarem A escolher um nome pro Polo Né, que é o Polão Aqui o Polo 1.4 GTS Turbo É... Mais pra frente eu vou começar a mexer no carro Já comprei alguns acessórios Vou mostrar instalando tudo pra vocês E vamos ver o que que dá pra fazer com esse carro Será que ele vai bater de pau a pau com a Thanos? Vamos ver, hein Mas bora lá Vamos dar um rolê nesse carro pra testar ele Bom galera Então vamos começar aqui o nosso rolê com o Polo É... Eu tô pilotando ele aqui no modo... No modo econômico Pra começar aqui Tá começando a chover Deixei o ar desligado aqui pra fazer menos barulho Mas vamos lá Bom galera Aqui logo de cara Já dá pra ver que o Polo É muito acertadinho Cara Muito na mão o carro Aqui ó Deixa eu colocar aqui O modo econômico Então ele fica no modo mais manso dele Né, digamos assim E aqui a gente consegue Andar legal com ele É um carro silencioso É um carro tranquilo Confortável Muito na mão É muito Muito preciso Sabe? Chuvinha de verão Aqui ó Mas olha que delícia Cara Que esse carro É um silêncio É muito confortável Agora O mais legal dele Não é essa parte de conforto A gente sabe que a sigla GTS É uma sigla que traz esportividade Né? O Grand Tour em esporte E um carro esporte Ele tem que Ser gostoso de pilotar Né? Então aqui a gente vê que ele é bem mais firminho Do que o Polo normal Ele é bem mais na mão Ele é um motor 1.4 TSI Motor turbo É um motor de 150 cavalos E 25.5 kg de torque Cara, é muito forte esse motor Agora Agora o mais legal desse carro Eu vou mostrar agora É o ronco que ele tem Quando você liga o modo esporte Cara Ó Eu vou acelerar ali no modo econômico Pra vocês verem Ó o som Beleza, né? O som dele Tranquilo Vou até apertar lá Ó O som dele Aqui a gente consegue conversar normal Que ele não Não Transparece nada, né? Parece que é um carro forte Mas Dócil Ó Tranquilo, né? O barulho dele Normal Agora eu vou pro modo esporte Pra vocês verem Pus Olha como é que o ronco dele muda, cara O ronco dele muda completamente, cara É muito legal Aqui a gente tem o controlinho de borboleta, né? Pra trocar de marcha Vamos ver Olha isso, cara O carro gruda Olha isso Como o carro gruda no chão, cara Esse ronco esportivo dele é muito legal, cara Que isso Olha isso Que louco Chuvinha Carro novo Pegando chuva, assim Sacanagem, hein? Bom, gente Mas aí o legal Aí você volta aqui pro modo econômico Acabou o som Ó Ó Quando troca assim Dá pra ver certinho Olha esse ronco, cara Olha isso Cara, ele ronca muito Econômico Econômico Sem barulho Olha que legal É muito É na hora, cara E esse barulho O que que é? Ó Vou fazer de novo Onde que liberou a pista Econômico Sport Ó Cara, é muito legal isso E o que que é esse modo sport? Ele tem uma membrana Ali debaixo do Para-brisa E essa membrana Ela transmite vibração do motor Para o para-brisa, então ela transforma O para-brisa em um alto-falante Com a vibração Então ele passa o ronco do motor Para dentro do cockpit Sem passar para o lado de fora Então esse barulho que a gente escuta Aqui dentro, lá fora você não escuta Lá fora é normal Agora aqui dentro fica aquele roncão De carro esportivo, o que é muito legal Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo do Polinho aqui Polinho não, né? Polão Porque cara, que carro louco E eu vou trazer mais acessórios Para ele, eu quero Chipar esse carro também Ver se eu consigo chegar com ele próximo dos 200 cavalos de potência Para a gente poder fazer um arrancadão Com a Thanos, aí a gente conseguir brincar Bastante com ele, talvez levar Ele num track day Então vamos avaliando essas possibilidades Conforme forem chegando os acessórios Que eu já comprei para ele Eu vou trazendo aqui para vocês A gente vai instalando no carro E vai transformando o carro também Em um parceiro aqui do nosso canal, né? Bom galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo do Polo Trazendo o Polo GTS Aqui para vocês Logo, logo tem mais novidade para ele, hein? Bom gente, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí